Dividir por 3 elevado a quinta. Divisão de potência de mesma base. Tem uma propriedade que é assim. Quando você está dividindo uma potência de mesma base, é a mesma. A base desse aqui é x. E a base desse é x. Você mantém a base e subtrai os expoentes. a menos b. Estou dividindo? Estou. Tem a mesma base? Tenho. Mantenho a base e subtrai os expoentes. 8 menos 5. 8 menos 5, 3. Acabou. Está resolvido.